O fim do ano chegou e você é o nosso convidado no Pré-Réveillon do Clube Náutico Tapense. É dia 13 de dezembro com Ed, Carlos e Banda. Pré-Réveillon Clube Náutico Tapense. É dia 13 de dezembro com Ed, Carlos e Banda. Essa sexta-feira é o Dia Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre, chikungunya e zika vírus. Em todo o país haverá uma grande mobilização convocada pelo governo federal. O objetivo é despertar a necessidade em cada um de fazer a sua parte. Um dos métodos para incentivar o combate ao mosquito é o aplicativo Mosquito Não, desenvolvido pelo Ministério da Educação. O aplicativo consiste em um jogo que funciona com o GPS e o usuário tem de buscar os focos do mosquito. Quem eliminar o maior número de focos vence a gincana. Em tapes não estão previstas atividades promovidas pela Prefeitura Municipal nesta sexta-feira. Já no sábado acontece na Praça Rui Barbosa a Tenda da Saúde, em frente à Secretaria de Turismo. A Tenda da Saúde traz informações e orientação de prevenção à dengue e também diversos serviços de saúde, como a aferição da pressão arterial, testes rápidos e atividades diversas. O evento está programado para iniciar às 8h30 da manhã e se estende até às 17h.